Música 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 É um tormentão, é feio É Ismael, Silvio Cardoso E trabalho com o gado da cimental e também esse em Brasil Música Como cabanheiro vai ser a minha primeira vez, vai ser lá, agora A gente faz o esforço né, pra tipo chegar na hora e dar o resultado lá em esteio né Todo dia tem horário de tratar não importa se tá chovendo ou se tá nevando Música Música A gente começa tipo sete meses antes de ir pra stay, pra dar tempo a gente amansar, pra botar estado, tudo sabe Não é tipo em cima da hora sabe Música 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 Música